Este prato é um prato que tenho feito já ao longo dos anos em alguns dos meus restaurantes. É um prato simples, rústico, com sabores bastante portugueses. Vou fazer uma espécie de migas, porque as migas têm várias versões, mas serão umas migas bastante úmidas. Portanto, vou utilizar a broa. De preferência, broa com um ou dois dias. Tenho aqui já feito também um caldo de galinha com legumes. Portanto, cebola, alho francês, alho. Já está feito. Vou deixar aqui de parte. Para este prato vou utilizar uma alheira de caça. Mas podem utilizar a alheira que gostarem mais. Vou tirar a pele da alheira. Corto ao meio. Abro assim e retiro a pele. E vou guardar aqui. Vou picar um alho. Já tenho também aqui as folhas de grelos escolhidas. Eu vou beringir. Quando digo beringir, vou cozer ligeiramente, escalfar ligeiramente os grelos. Depois vou salteá-los com azeite e alho. Mas vou-lhe dar primeiro esse tratamento. Para ficarem mais tenrinhos. O alho. Vou laminal. Um quarto de cebola. Normalmente não se põe cebola nas migas. Mas aqui eu quero fazer um ligeiro refogado. Portanto, cebola. Alho. Vou usar só os talos dos coentros. A água já ferve. Vou juntar os grelos e vou beringir cerca de 1 a 2 minutos. Água com sal. Depois é importante também terem logo água com gelo. Para pararmos a cozedura e voltarmos a ficar com uma textura firme. Entretanto, no trotacho vou começar já a juntar um fio de azeite. E vou também cortar um tomate em pedaços. O tomate vamos juntar depois também ao refogado. Portanto, os grelos vamos retirá-los. Colocá-los em água com gelo, para eles arrefecerem bem. Vou juntar a cebola, os talos de coentros, um bocadinho de alho. Colocá-los a cebola cerca de 1 a 2 minutos. E depois vou juntar a alheira. Vamos cozelhar a alheira no azeite com a cebola e com o alho cerca de 1 minuto. Enquanto isso, retiramos os grelos. Esprimemos bem a água. Vou juntar o tomate. A água do tomate vai fazer aqui uma espécie de molho. À medida que vai abrindo, vai soltando a água. Baixo o lume. Vou juntar um pouco do caldo. E agora vou cortar a broa. A broa, se quiserem, também podem ralá-la. Mas eu gosto de sentir alguns pedaços de broa. Vamos juntar a broa aqui às migas. Um fio de azeite. E vamos incorporar bem a broa com o caldo, com a alheira e com o tomate. De forma a poder amolecê-la ligeiramente. Podem retirar esta mistura. Secá-la ligeiramente. Assal-a no forno para ela ficar crocante por fora. Ou então fritá-la ligeiramente em azeite. Portanto, hoje temos uma versão mais ao estilo de uma açorda. Vou juntar só um pouco de sal. Seja numa açorda ou umas migas. Uns belos coentrinhos ficam sempre a matar. Agora, para acabar, não me vou esquecer aqui dos nossos grelos. Vou picá-los ligeiramente. Vamos aquecer o alho. Atenção para não queimar. Juntamos os grelos. É um dos nossos bons hábitos em Portugal. Comer couves, grelos, verduras, brócolos. Faz super bem. E agora, quando falamos de alheira, lembramos-nos sempre do ovo frito. Portanto, nesta versão, vou também acabar com o ovo frito. Enquanto o ovo frita, vou empratar as nossas migas. Vou colocar aqui um aro. É uma coisa que nós muitas vezes utilizamos no restaurante para nos auxiliar, não só na apresentação, mas também nas doses. A seguir, vou juntar os grelos. Agora, vamos levantar o aro. Vou-vos mostrar lentamente. Levantamos. Para o último, o nosso ovo frito. Por cima. Um prato bastante tradicional. Umas belas migas de alheira com ovo a cavalo. Umas belas migas de alheira com ovo frito.